Olha pessoal, estamos aqui, eu, Felipe Paiga, meu parceiro Henrique Goffman, parceiro de outros carnavais, fala aí Henrique. Muitos carnavais. E aqui atrás o mito. Não, não é Ricardo Landi, é o mito Juliano Barata. E aí? Do Flat Out, que todo mundo conhece. E aí Juliano, o que você achou do carro? Fala pra mim. Cara, eu gostei. O conjuntinho TSI é fogo, né? Olha o roda solto, o roda gostoso, sobra torque. É o que parece, né? Você encosta o pé, o carro sempre responde. E eu não tinha, quer dizer, ninguém de nós tinha dirigido nenhum carro com esse motor 1.0 TSI, câmbio automático. E ele parece ser bem acertado, né? Sim. Ó, estamos rodando aqui dentro do limite de velocidade, 140, na França, talvez. Mas nós não estamos na França? Não, é que está errado, está marcando errado. Ah, tá. Aqui está escrito, ó, deixa eu falar. Estou vendo muito mal. Mas a primeira coisa que eu não gostei, é que eu estou ouvindo muito barulho de vento. Tá. Talvez do espelho. Estou ouvindo aqui, é uma rastra do espelho. Aqui o asfalto já está mais liso, porque o pneu também está fazendo um barulho danado, mas é porque tinha um asfalto ali, era bem abrazido. É, bem abrazido. Cheio de pneu misturado. Mas eu estava sentado ali atrás no lugar do Juliano e eu tinha ouvido que na hora que você acelera, o barulho que faz ali de ar passando pelo escapamento, eu não sei se é porque você está bem perto do porta-malas, você ouve muito, assim, é um absurdo para quem está ali. Mas só quando pisa mesmo, você acelera. Olha, o GLC 43 vai passar aqui em cima de mim. Estou achando esse carro macio para caramba. Talvez se você for... Eu compraria, cara, eu pagaria essa diferença. Porque eu acho que não é só isso, né? Ele vem o sensor de estacionamento dianteiro traseiro, ele vem um monte de coisa que não tem nesse carro, no dia de entrada, vai. Eu acho que vale a pena. E essa tela aqui é um negócio muito legal. É, eu acho, sensacional. Olha o Juliano no telefone. Sensacional. Aí, eu sou aquele cara que tem um pouco de calça de veludo ou bunda de fora. Se você está comprando Highline, paga os cinco pau de diferença e leva as coisas que valem a pena ter por ser um Highline. Eu definitivamente não gastaria, sei lá, os 60 pau que deram nesse carro se não fosse para levar isso junto. Ah, sim. Exato. Faz sentido. Exato. Esse é o ponto. Faz sentido. Esse é o ponto. Não leva outra versão curva, mais barata, logo, muito mais barata. Sim, claro. Faz sentido. Mas é isso. Eu achei o carro muito bom. Direção boa, rápida. A suspensão é um pouquinho mais macia do que eu gostaria que ela fosse. Mas isso é gosto pessoal, né? Eu aposto que o Juliano também gostaria que ela fosse um pouco mais dura. Sim, somos três. Dois centímetros a mais aí também. A menos, né? É, a altura. Mais que ele tem, podia... Ah, é. É, podia tirar. De fato. Vocês estão querendo um carro mais esportivo. É. Tudo que eles fizeram de mais esportivo nesse carro foi botar aquele bigode lá na frente. É. É. Mas sabe o que eu acho? Em seguida sai à direita. Em seguida, tipo, em dois quilômetros. É engraçado porque lá fora saiu a versão GTI, né? Que é 2.0. 220 cavalos? 210. 200. 200 só, é. Só, né? Só 200. Entendi. É... De qualquer forma, eu acho engraçado porque... Você tem um espaço aí no meio pra ter uma versão GT, por exemplo, com o motor 1.4 TSI. Seria espetacular. Poderia ser fabricado aqui. Seria o melhor dos meus. Ah, 80 mil reais, sei lá. Isso é próximo do que é um Peugeot 208 GT. Por favor, daqui a 1.100 metros, sai à direita. Deixa ela acabar de falar. Sai à direita. Pode falar. Eu tenho impressão que esse carro com o motor 2.0 vai mudar completamente por causa do peso que ele vai carregar na frente. Ah, sim. Vai mudar a dinâmica do carro todo. Com certeza. Suspensão, claro. Você regula, mexe e tal, mas vira outro bicho, né? Pode até ficar melhor. Então, eles disseram que esse carro é 44 quilos mais leve do que o Polo que você teve, com os 6. Óbvio que grande parte disso... Obrigado. Grande parte disso é por conta do motor, que tem um cilindro a menos. Vamos lá. O Mr. Henrique Kaufman. Vamos dar uma sentidinha neste Polo. Já botou no S ali, ó. Claro, né? Senão não tem graça, né? Vai sair o acelerador, né? Vai, caminhão. Acelera, bug! Ele tá trocando sozinho? Tá. Tá trocando sozinho porque eu tô esperando uma ambulância que eu tô passando aqui. Vou jogar pra baixo. Não joguei nada pra baixo. Não foi pra baixo. Não tinha marcha pra voltar. Ele já tava em sexta marcha? Não, não, não. Não, não tinha pra voltar. Ah, tá. Aqui já tava na mínima. Olha. Não tem torque não, olha lá. Agora, esse carro aqui não é o top de linha, né? Ele não tem couro. Não. É assim. Mas não tem couro. Mas esse é opcional. Esse aqui é o Highline. É, ele é o Highline, mas ele não tá completo. Ele não tá completo. Então, mas ele não tá com couro. Cara, ele não tá completo. Mas acomoda. Ah, sim. É. Cara, olha só. Uma coisa aqui. Tô achando que essa direção poderia dar um pouquinho mais pesada. No meu gosto. É. Não sei se o pneu tá cheio demais. Não, em velocidade podia. É. É, pode ser que esse carro tenha andado na pista também. Talvez. Porque ele tá um pouquinho leve demais. Agora, o resto... Engraçado. Conclusão não tem não. Mas assim, a sensação geral tem a ver com o polo anterior. Eu acho que essa coisa da suavidade, um carro suave. Só que esse torque aqui embaixo é muito gostoso. Esse torque aqui, porra. Você não precisa reduzir nada. Porque você tem muito torque o tempo todo. É o Highline do carro, eu acho. É esse conjunto mecânico. É. O fato dele ser leve. Sim. Então, você consegue aliar um bom desempenho com um motor que tem torque embaixo. Outro aí, colega, não? Não. Não, esse é um... Não, isso é um gol. Tá vendo? Isso é um problema. Mas não é um gol, não é um polo mesmo. É, é um colega. Ah, bom. Caramba. Pelo amor de Deus. Aí não. Caramba. E é engraçado porque ontem uma galera nas minhas fotos estava falando. Parece um golzão. Parece um golzão. Parece nada. Parece. Parece mesmo, cara. Parece um golzão. Parece um golzão. Esse é um golzão. Esse é o problema. Sim. Quando saiu o polo aqui. Fato. Iam tirar, matar o polo aqui. Fizeram um... É verdade. Iam matar o gol. E o polo ia entrar no lugar do gol. Isso. Isso. Ia sendo o problema. E é por isso que eles já tinham feito aquele facelift para ficar parecido. Para já lembrar. Iam matar o polo. E aí... Não. Aí foi o que aconteceu. Ah, tá. Mas o plano não era esse. Ah, ia matar o Fox. Caramba. Aí mataram o polo. Não, não. Mas o plano deles era para que esse carro aqui chamasse gol. Mas aí eles pensaram. Falaram, cara, o gol ainda vende bem. Se a gente matar o gol para botar um carro mais novo, mais moderno e mais caro, vai ferrar. A gente vai perder muita venda. Que nem a Fiat fez com o Argo. Ela não tirou o Palio de vez. Ela deixou as versões mais baratas. É isso. Quando é que tem que entrar aqui? Não sei. Cara, geralmente eles iam matar o... Tem que fazer retorno, eu acho. É? É. É. É do outro lado. Ah, então tá. Então geralmente eles iam matar o gol antes. É, originalmente eles iam matar o gol e deixar o polo chamando gol. Fox e polo. Fox. Fox. Na verdade, esse carro ia ter uma gama maior e ia acabar matando polo e fox. Gol e fox. Mas aí eles mudaram de ideia porque a Fiat mudou de ideia. Porque a Fiat falou, se a gente parar de vender palio e ponto, a gente já parou de vender brava e ideia. A gente não vai ter absolutamente nada pra vender. E linha. A gente vai ter nada pra vender. Então vamos deixar o palio nas versões mais básicas e colocar o Argo no lugar do ponto e do palio das versões mais ferradas. Aí a Volks falou, é, eles têm razão. Se a gente matar o gol, que é o nosso carro que mais vende ainda, vai ferrar. Porque ele vai ser bem mais caro, sendo o polo. Então eles deixaram o gol e inventaram o polo e tiraram as versões básicas do Fox. E agora só ficou aquele Fox 1.6 Extreme e Pro, sei lá. E ali, né? É. E aquela pick-up, né? É. Bom, infelizmente agora não temos a companhia do nosso amigo Juliano Barata, que está fazendo um vídeo para ele próprio. Bom, Henrique, vamos fazer as considerações sobre o veículo. O que você achou de motor e câmbio? Bom, câmbio gostei muito. Achei, assim, para um câmbio automático, é um... Legal, é gostoso. Ele é bom para você deixar no automático e até achei divertido na hora de trocar as marchas na estrada, manualmente. Embora não seja realmente necessário. Achei interessante. O motor, eu já conhecia dos outros carros TSI 1.0 da Volkswagen. Eu gosto muito desse motor. Mas digo o seguinte, muita gente vai estranhar. Eu acho. Eu acho que isso é uma das coisas que a gente tem que levar em consideração se a gente for fazer uma aposta de se o carro vai fazer ou não sucesso com o público em geral. Isso é uma questão, você não acha? Pode ser. Ele não é muito diferente de dirigir os outros carros que você está acostumado? Tem esse negócio de aceleração, você não acha meio estranho? Os carros turbo têm essa diferença, né? Eles têm esse jeito diferente de funcionar. Eu acho que o povo está acostumando. Mas mesmo com três cilindros, o turbo tudo bem, tem aquela coisa. Mas é, porque ele tem sempre torque, você encosta o pé, ele anda. Em relação ao motor do up, esse carro tem um lagzinho em baixa rotação, que dá para sentir no Golf também, que tem esse motor. O Golf, inclusive, como ele é só manual, várias vezes, até você se acostumar com o modus operandi dele, você deixa ele morrer. Sim, aconteceu comigo também. Porque ele tem um lag, não só de turbina, mas ele tem um lag de acelerador também, que parece ser proposital por causa de poluição e essas outras coisas. De qualquer forma, é uma mecânica muito boa. E eu acho que não tem como não se acostumar com coisa boa. Porque quando você tem o torque disponível sempre, é gostoso de andar. Sim. Se você botar na sua cabeça, se você esquecer que ele é 1.0... Não, isso você já esquece, eu acho que isso é uma questão que você esquece logo. A partir do momento que você dirige um pouquinho, fica meio patente. Porque ele anda para caramba, não anda feito 1.0. Eu acho que isso aí já... Exato, esse é o ponto. Porque ele é um carro que anda bem, ele te entrega torque a todo momento e você fala Pô, o carro é muito bom. É, tem bastante torque. Eu acho que tem uns momentos que ele é bem diferente, né? Você está acelerando, você mesmo chegou a comentar. Você está lá a 4.500 vírus, o nosso contagios corta aos 6. Mas você esticar a marcha entre 5.000 e 6 não tem a menor utilidade. Não, nem nada. Porque é diferente, tem uma coisa diferente. Eu acho que uma coisa que você vai estranhar também, né, nesse carro, que ele é pesado, além de ser turbo, o giro sobe muito mais rápido. É, sobe. O outro, você tem um torque por causa do turbo, mas o giro é um giro normal de motor pesado. Esse motor é muito leve. É, e o câmbio é curto, né? Também. E o carro é leve. Então, isso tudo ajuda o carro a subir de giro muito rápido e te entregar essa resposta rápida. Que pode até parecer estranha no começo, mas eu acho que você acaba acostumando e você entende que o carro anda bem e... É questão de acostumar mesmo, de costume. É costume, eu acho que é costume mesmo. E se é automático? Você não acha estranho não ter uma opção com câmbio manual? Por que que todos são automáticos? Isso é alguma limitação no motor que o câmbio automático esconde? O que que você acha? Você acabou de falar do nosso amigo do Golf, que tem aquele negócio meio esquisito lá na área. É, mas talvez nesse carro isso fosse menos perceptível, porque ele é bem mais leve. O carro funciona muito bem e esse câmbio automático, ele aceita todo tipo de manobra que você faz com ele. É meio doido isso. Marcha para baixo, marcha para cima. Ele lembra o tipo de programação que você encontra nos carros mais fortes, que tem câmbios F8. Porque você consegue estar aqui em D2, aqui ó, 2, 3, você bate para baixo aqui, olha aí está até 6 mil giros a marcha. É um negócio meio doido. Doido no bom sentido, é claro, porque é melhor. Melhor que quanto mais moderno e mais funções ele consiga fazer, melhor, certo? Para atender a todos os tipos de motorista. Desde o cara que gosta de virar no capeta, até o cara que anda bem devagar, então acho que não tem problema nenhum. Uma coisa que eu não gostei muito foi o vento na estrada. Eu achei que esse carro faz muito barulho de vento e é desnecessário esse barulho de vento. Podia ser talvez de espelho, não sei se é problema de isolamento acústico, mas de fato o carro faz muito barulho de vento andando na estrada. Ele tem uma vibração que para mim é clássica de motor 3 cilindros, ele não vibra tanto assim na mão, nem nos pés, nem mesmo na alavanca de câmbio. Mas você, pelo barulho, até você consegue ouvir uma vibração, por mais louco que isso possa parecer. Mas é sensacional, o carro é muito gostoso de andar. A minha ressalva é para esses plásticos duros aqui. Plástico duro na porta, plástico duro na parte de cima do painel, não precisava. Agora, dados interessantes. Esse carro pesa bem menos que o Argo, ele tem bem mais torque que o Argo, ele tem um câmbio automático, assim como o Argo, e ele custa menos do que o Argo top de linha, na versão top de linha. Os dois, o Highline top de linha e o Argo HGT top de linha. A Fiat que me desculpe, mas eu preciso andar de Argo antes, para poder soltar a minha opinião. Mas esse carro aqui é muito bom. Acho difícil o Argo ser tão bom quanto esse carro, porque esse carro tem uma construção com aços de alta resistência e ultra resistência. Ele é absolutamente novo, uma plataforma nova, um projeto novo, usa a MQB A0, que é a menor plataforma MQB que você pode ter hoje em dia, que é para os carros menores. Ou seja, ele tem tudo, tudo, para nadar de braçada nesse segmento. Preço, motorização, tecnologia, segurança. Isso tudo ele tem. Corrida de caminhão. Não, a Fórmula 3. Não vai dar para sair. Em seguida, sai à direita. Opa, 2.2 km. Vai na fé. Cara, o pesco foi agora. Vira o Pace Car da Fórmula 3. Olha lá, 6.000. Vamos ver se ele dá final. Não, ele jogou. Foi 6.000, colou e... Não, não, acelera aí. Eu quero ver, dá 200. Pô, vai ser ruim, hein? Que coisa.